Lançamentos, bugs, teorias, novidades e memes, é isso que você vai encontrar no sextou de hoje. Bem-vindo, cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenx, antes de ser Awakening, e bora começar com... Vocês lembram que semana passada estávamos com aquele banner da lua roxa, com algum easter egg pra gente tentar descobrir, até mesmo no sextou passado a gente teorizou que poderia ser, por exemplo, o Kronos ser lançado aqui no jogo? Então, surgiu um outro comentário de uma nova teoria que eu acho que faz um pouquinho de sentido e gostaria de compartilhar com vocês. Fernando mandou aqui pra gente que o próximo cavaleiro deve ser a Ares, por causa que no desenho Santia Show aparece aquele eclipse. Já tem mais ou menos uns 4 meses que eu vi o Santia Show, pra quem ainda não viu, é um desenho bem pequeno, tem 10 episódios, se eu não me engano, aparece lá bastante o Milo de Escorpião, por exemplo, parece alguns cavaleiros de ouro da saga clássica, que dá pra ficar um pouquinho assim mais animado pra ver o desenho. E tem essa cena aqui também, que mostra, tipo assim, o cara falou lá, lua roxa e tal, e tem essa imagem aqui. Será que isso faz sentido? Lá tá a lua com fundo roxo, ou será que esse fundo roxo seria aí essa lua da Ares? Aqui não é lua, né? Mas, enfim, é tipo uma árvore aí, mas tem essa lua referência aqui, seria essa bolota aqui com a deusa Ares ali pra nascer. O que vocês acham? Vocês acham que isso faz sentido? Ou vocês têm outras teorias com aquele banner da lua lá, preta, com os fundos roxos? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber também. Embora tá bastante cogitada aí que a Ares deve parecer, né? Com aquelas coisas de erro que apareceu lá do servidor Cia. Inclusive, falando sobre o Cronos, em live, o Indy mandou essa aqui. Nem você acha que o Cronos vai ser tipo o Vel de Afrodite? Pra quem não pegou a referência, seria a proteção dos deuses, né? Já que podemos dizer que o Cronos seria muito fodão pra ser um personagem, ter que ficar aí desbalanceado, talvez ele ficar no nível de um Ip, no Zouax, uma Atena, né? Que ele seria tipo um SSS. Ele poderia ser uma proteção dos deuses. Como vocês acham que poderia ser a proteção dos deuses do nosso amigo Cronos, né? Lembrando que a proteção dos deuses, muitas vezes, dá uma certa vantagem pro adversário também, mas você usa essa vantagem a seu favor. Então, como ele mede com a vibe do tempo, eu acho que seria interessante ele tirar a sua ação e a ação do inimigo. Olha só que oportuno. Ah, mas esse personagem com o Araxique não usou ele na roda da 1. Tiro a ação do nosso amigo Araxique pra o próximo da fila, por exemplo, perder a sua ação. Ou você seleciona quem seria o alvo que perderia a ação. Acho que ficaria bem interessante. Não tão quebrado, né? Que dependendo aí do time que você for utilizar, às vezes você tem que usar todo mundo na roda da 1. Por exemplo, nesse time, eu quero utilizar todos na roda da 1. Esse time eu uso o cano como gerador de energia. Deveria cancelar, né? A geração de energia pra você poder ativar a skill. Esse time também eu utilizo todos na roda da 1, exceto o Shun, né? O Shun aqui não sobra energia pra ele. Então, chegaria lá na roda do Shun e eu anularia um outro personagem. Então, ficaria mais ou menos essa vibe que você só pode anular naquela rodada também. Talvez aí o Shun poderia flopar, né? Porque talvez o oponente já jogou com todos. Eu acho que não ficaria tão quebrado. Vocês gostaram dessa proteção dos deuses? E você gostaria que tivesse uma outra vibe aí? Lembrando que tem a ver com o tempo, né? Tempo eu lembro de ação. Achei que dar duplo turno poderia ser um pouquinho roubado. Você somente tirar o turno do oponente poderia ser um pouquinho roubado. Ou poderia dar um reset, tipo RPMs. Sei lá. Comenta aí. E vocês viram que eu estou com um novo ícone do canal? Então, o Matheus inscrito do canal fez essa arte belíssima aqui. Só não ficou mais bonito do que o original, obviamente. Mas como ficou bem próximo do original, tá bem top também. Usando aí a minha armadura de Libra, pra quem não sabe aí o meu signo. E, cara, gostei pra caramba. Então, eu gostaria de agradecer aí pelo presente do Matheus. Brigadão que ficou fantástico, velho. E aí, o que vocês acharam dessa arte do Matheus? Vocês acreditam que a GT também faz bullying? Qual das Amazonas a seguir acredita ser a mais bela de todas? Bug ou teta da semana está referente ao Yoga Divino? E aí, você aproveitou aí da teta que surgiu aí com o erro da GT? Então, eu, tipo, flopei o meu Yoga Divino. Sim, flopei meu Yoga Divino. Vocês aí, que upar seu Yoga Divino. Vocês decidiram flopar ele. Inclusive, se você ainda está indeciso se vale a pena flopar o seu Yoga Divino ou não. Já fiz vídeo do canal mostrando ao vivo, né? Em vídeo, melhor dizendo. Eu resetando o meu Yoga Divino. Ele ficou um 1, 2, 1. E ontem eu postei a gameplay dele. 1, 1, 2, 1. E ele está, tipo assim, quase a mesma vibe que anteriormente. 3, 1, 3, 3. A única diferença é que eu estou com 270 gemas a mais da minha conta. Mentira que eu já estou gastando elas, claro, né? Mas graças a essa treta da GT, surgiu alguns memes. Então, vamos mostrar aqui os memes da semana. Você sabia que o Yoga Divino, ele tem uma vida muito difícil? Olha só o tanto de perda que ele já teve em sua vida. Ele perdeu seu pai, ele perdeu sua mãe, ele perdeu o seu amigo, ele perdeu o seu mestre, ele perdeu o outro mestre, ele já perdeu um zói, ele já perdeu... Comenta aí o que ele perdeu aqui. E agora, ele perdeu até as suas skills. Caraca. E o que faz mais sentido, então, é esse novo meme, né? Você gosta do Gato da Fortuna? Cara, depois disso, você não vai querer mais o Gato da Fortuna. E sim, o Pato da Fortuna. Quantas gemas você conseguiu aí no Pato da Fortuna? Eu consegui 270 gemas no Pato da Fortuna. Deixa aí embaixo quantas gemas que o Pato da Fortuna te deu essa semana. Vamos falar um pouquinho da programação do fim de semana? Amanhã, no sabadão, vai ter a gameplay do meu Nebulosa, que eu despertei e estou fazendo alguns testes ainda com ele. Mas vocês vão conferir aí as primeiras impressões, onde eu joguei três lives com ele. E aí, tá aí o meu veredito amanhã. Domingão, teremos aí as invocações do contador. E aí, vocês já pegaram o seu contador? Veio com quantas gemas? Aqui eu estou gravando na quinta-feira o sextou. Por enquanto, deu 80 tiros e nada, né? Mas no domingo, vocês verão aquele vídeo bem editadinho que vocês gostam aqui do canal, das invocações do contador. Hoje, à tarde, no NCL, você vai ver aí uma gameplay de qual o momento mais da hora de você surrar o flagelo. Você já pensou que tem o momento certo para bater no flagelo? É hoje que vai ter aquele corte da live lá, bonitinho para vocês. Amanhã, no sabadão, vai ter aquela chipação do Radamux mais Aphrodite no mesmo time. Inclusive, agora é hora de resgatar mais um jogo grátis aqui, ó. Enquanto carrega a tela, no domingo, fecharemos aí no NCL aquela luta só com controle, né? Então, usarei Chaka de Virgem, Ogre Divino, Pandora. Vocês gostam de utilizar controle nas suas formações? Ou você gosta mais de ir para cima com tudo e também ter algumas defesas e esquece do controle? O jogo custa R$15,00, mas para mim vai sair a R$0,00. Vocês resgatam gratuitamente, semanalmente, jogos aqui na Epic Games? Mais um jogo gratuito aí na minha conta que talvez eu nunca vou jogar. E depois vocês ficam falando que eu sou acumulador. Também saiu o CR do nosso amigo Bilibili divulgando aqui para a gente, cara. O CR do Orfeu, eu gostei. E aí, o que vocês acharam do Orfeu? Ele, tipo, aumentou o potencial de dano dele. Ele já começar, antes da sua ação, já ativar a sua skill, né? Você já economiza 2 de energia, você já dobra o dano na sua primeira rodada. Cara, eu gostei pra caramba. O Orfeu vai continuar ainda com as mesmas fraquezas, pelo que eu percebi aqui. Ele ainda vai precisar de uma proteção. Então, o problema do Orfeu seria mais jogar com ele com tiro divino, com sumo divino, né? Ele leva um hit kill aí muito fácil, mas pelo menos ele vai ser muito mais perigoso, né? Será que ele vai poder acumular até 4 Hicks ou ainda vai continuar com 3 Hicks? Mas, de qualquer forma, ele vai estar dando bastante Hicks. Inclusive, se fazer com o Bion com o Luna aqui, ele dá 3 Hicks na rodada 1. Então, dependendo aí do alvo, cara, ele consegue causar mais da metade dos pontos de vida do alvo. Que o Orfeu, ele tem o potencial de dano muito alto. Mas, tem aquele lance que ele também é bem papelzão. E, tipo, a formação de bandinha vai ficar ainda mais chata, né? Porque já vai ter aí o daninho do nosso Orfeu. Mas eu não sei qual que é a alteração, como é que ficou a tradução no momento que eu estou gravando esse vídeo. Já que eu estou gravando na quinta, eu ainda não vi ninguém traduzindo e eu não tive tempo de traduzir também. Né? Que eu estou na correria aqui pra gravar os vídeos do final de semana. Mas, uma novidade, estou jogando One Piece e também Boku no Hero em lives. Em breve, eu estarei fazendo um novo canal. Na verdade, já tem um canal que eu pretendo postar vídeos sobre eles. Vamos ver se vai ter audiência pra esses dois jogos. Inclusive, já tem um vídeo de como baixar os dois jogos. O Boku no Hero, eu vou deixar o link na descrição, juntamente com o One Piece, as duas versões chineses. Lembrando que o Boku no Hero vai chegar nas próximas semanas. Previsão aí, primeiro de junho. E o One Piece ainda sem data de lançamento no servidor global. Espero que pelo menos venha em português, né? Porque já viu, né? Bem fácil fazer os downloads, tanto pra celular, quanto pra PC. Só colar aí no comentário fixado. Também tivemos o lançamento do Cain, né? Que ele não veio com a vibe que eu gostaria de... De ele ser dois personagens nenhum. Tipo a vibe da Artemis, só que você poderia mudar toda a rodada. Ou automaticamente mudava, né? Uma hora ele seria Cain, outra hora ele seria Abel. Mas tá lançado ainda, não tem o veredito. Vou começar a jogar com ele ainda no chinês. Porque eu formatei meu PC e tô baixando aí a versão chinesa. Mas tá dando uma zica aí de conseguir baixar a versão chinesa. Mas depois eu trago aí um veredito pra vocês. O que que tem de bom e o que que tem de ruim no Cain. E se realmente vale a pena guardar as gemas pra ele, beleza? E falando em lançamento de personagem, tá circulando também aí pela internet. Eu peguei essa imagem pelo grupo do Zap. E cara, o novo personagem do Next Dimension vai ser aí o Cardinali de Peixes, né? Esse personagem pra quem nunca viu ele. Inclusive, acho que nem existe imagem dele oficial assim, né? Porque acho que é tudo preto e branco ainda do Next Dimension. Mas enfim, Cavaleiro de Peixes. Se vocês gostaram da escolha, eu gostaria de personagens mais off-man. O não sei quem de touro, ou até mesmo algum representante, né? De leão, porque temos dois leões aqui e os dois são flopadíssimos. E a galera que curte aí jogar com o Cavaleiro do seu signo, por exemplo, de leão e de touro, passa maus bocados, né? Se eu gostaria que fosse o Kaiser, Kaiser de leão, acho que é Kaiser o nome dele. Peixes que temos Afrodite, mito, né? Que é o atacante que eu mais utilizo. Se você não viu ainda o porquê que Afrodite é o meu preferido. Vou deixar o vídeo aí de eu homenageando o Afrodite na minha conta, né? Quem acompanha lá no NCL, se você não acompanha os vídeos lá do NCL, meus vídeos de PVP. Cara, Afrodite mita muito lá. Vira e mexe pra dar hit kill na rodada 1, na rodada 2. Eu praticamente só jogo com ele. Afrodite, Afrodite. Inclusive, aqui é só Afrodite que ataca, tá? Acana, é só pra gerar energia. Olha os times de Nebulosa, né? Que vai sair do vídeo de amanhã. Então, era pra ter Afrodite aqui, mas eu fiz uns vídeos pra jogar com Nebulosa. E aqui, na real, o Tarnato nem joga, né? Na verdade, é o Afrodite aqui também. Então, é isso, cabelos e amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do sextou de hoje. Se vocês quiserem conferir aí os demais sextou, dá uma própria pesquisada aí no canal. Porque ainda tem mais dois sextou. E espero muito que vocês tenham curtido a vibe aí pra gente começar aquele fim de semana top. Então, vou ficando por aqui. Para mais vídeos, tem esses indicados no CACs também na tela. E bom final de semana. Valeu e fui. Sextou com o Leste de saudade.